Olá meus amigos para quem não me conhece eu sou o Jová artista plástico e hoje vou estar dando dicas para você da pigmentação hoje já quase levo um tombo aqui para iniciar hoje eu vou estar mostrando para vocês como nós fazemos a nossa própria tinta quais os materiais utilizamos só que para isso nós vamos começar pela etapa mais emocionante a etapa mais legal dessa dessa aventura é a procura a caça os obstáculos para nós acharmos o que a pigmentação nós vamos procurar os pigmentos onde na natureza acompanha aí nesses anos de vida eu tenho tido muita experiência já viajei para vários países e há muito tempo eu venho confeccionando fabricando boa parte das tintas que que eu uso né o material a composição a viscosidade a oleosidade a textura do todo o material que eu uso nas minhas tintas hoje vou estar passando para vocês tá bem se você puder aí fazendo um favor dá uma curtida aí tá implorar né se inscreve se não for inscrito tá bem que a minha intenção é simplesmente compartilhar um pouco daquilo que Deus nos deu oportunidade de conhecer que é que a pintura que a natureza quer fabricar as tintas quer procurar os pigmentos natureza que esta é uma das partes mais legais que existe você poder fazer seu sua própria tinta olha que aula legal onde você vai ver alguém explicando isso em que lugar mas nunca porque porque o ser humano não gosta de compartilhar muitas coisas boas né mas eu tenho tanta alegria em poder compartilhar com vocês e vamos começar a começar caminhando aqui pela mata aqui para a gente achar nossos pigmentos vamos junto você acha ou será responde aí você acha ou será você acha será vamos que vamos vamos comigo vamos andar vamos vamos caminhar vamos começar por esse por essa trilha aqui ó que beleza né eita nós se vamos que vamos peguei uma colher de pedreiro um balde um martelo porque o martelo porque eu vou precisar fazer o teste para ver se se o se o pigmento que nós vamos procurar se ele vai ser adequado para fazer tinta porque se ele não tiver os a os grãozinhos é bem refinadinhos fica arenoso não serve para fazer tinta tá bem então vamos nessa lá embaixo parece que tem um lago tem um bambuzal tem um lago lá embaixo não dá para ver mas lá embaixo tem ver se a gente consegue até lá o trajeto não é muito fácil não mas para conseguir o um pigmento para a gente fazer fazer a tinta vai ser legal a tinta vai ser legal a tinta vai passar por aqui é uma sacolinha só por aqui ó se é uma garguda unpredictable quando a gente vai coletar tudo isso esse lixo que tiver aí o zabeh goingi e aí é Um lugarzinho, hein? Que inóspito! Deixa eu ver isso aqui. Tá sem liga isso aqui. Tem que ter liga, liga natural. É, isso não vai servir. Vamos procurar mais, vamos procurar. Vamos ver as cores que a gente acha. É quase que ia achar diamante num monte de areia lavada, tá? Mas nós vamos achar. Já tenho experiência de fazer isso já. É, aqui é bem ingrid. Não parece que é, mas é muito ingrid aqui. Tem uma aguinha lá embaixo. Só que quando você for procurar pigmento nesses lugares, vai bem calçado, né? Coloca uma bota, uma botina, né? O segredo é o seguinte, ó gente. Se passa na mão. Não precisa por água, tá? Porque a água engana. Você passa na mão. Passa bastante. Para quebrar as partículas. Se não ficar igual farinha de trigo, não presta, tá? Porque tá descartado. Vamos procurar, vamos descer mais aí. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. por aqui ó por aqui deve ter alguma coisa aqui ó, tá igual talco ó, bem fininho aí, isso aqui ó tá duro, ó, que pena petrificou mas isso aqui parece que era bom ó, esse tá igual ao trigo olha como é que ficou, olha aqui tá igual ao trigo isso aqui vai dar pra fazer um pele com ele a outra aqui, ó tô guardando aqui no balde caiu um aqui, deixa eu ver isso aqui você tem que cuidar, gente, se enfiar a mão nesses lugares assim, tá parece que tá promissor isso aqui tá, tá ó, a consistência do trigo isso aqui vai ser bom preparar o pigmento, ó, vamos guardar isso aqui também perto assim de bananeira, bambuzal, né tem que ter olho atento porque pode ter bicho peçonhento tem que ficar de olhos atentos com essa ali aqui muito bonita, branquinha essa ali aqui o que é isso aqui parece tomate parece tomate e é parece tomate provar pra ver muito gostoso tomate mas como eu falei nunca vai colocando a mão onde você não conhece fique de olho fique de olhos abertos olha aqui aqui, 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 aqui beleza olha aqui vocês tão vendo? olha a jazida aqui olha a pepita, olha aqui olha isso olha isso olha isso olha isso vou tirar com cautela porque isso aqui é tinta tinta dada pela natureza por Deus olha aqui queria convidar os pintores pra que tiver afim escreve aí fala aí nós vamos marcar pra ir tudo junto procurar vou poder estar explicando pra vocês como é que faz isso opa olha aqui olha que beleza olha aqui olha 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 fazer a prova ai tá mais fino que o próprio trigo olha isso é muita sorte essa daqui tá meio suja mas esse pedacinho aqui que vem pro balde aqui outro aqui é pequenininho mas é muito pequeno tá mais é ali tá complicadinho pra entrar né vamos ver se a gente consegue entrar isso é um buraco fundo aqui não parece mais ter no fundo do buraco vamos pular por cima dele ver se a gente vai levar um tombo aqui tá bom olha 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 esses lugares tem que ter muito cuidado viu agora eu tô falando tem que ter muito cuidado não é brincadeira olha que lugar complicado esse olha lá embaixo tá vendo olha isso olha lá tem água lá embaixo é um lugar inexplorado não parece não mas aqui pra baixo aqui essa altura aqui tá deu uns 9, 10 metros pra baixo aqui tá vou jogar um pau lá embaixo só pra vocês terem noção olha lá é fundo o negócio aqui gente eu acho que se eu conseguir descer esse paredão aqui se eu conseguir descer esse paredão aqui é capaz que lá embaixo tenha tem a argila lá é uma espécie porque eu queria de mais cores né eu queria uma preta queria uma marrom eu precisava de uma cinza a bege eu já achei mas a gente tem que campear só que tem que ter cuidado que se mata aqui esses lugares fechados assim tem que ter muito bicho pessoal tem muito escorpião eu venho aqui uma vez eu vi com escorpião tem cobra coral tem outros tipos aqui tá então é necessário ter muito cuidado você tem que ficar esperto tá mas eu vou tentar descer lá embaixo tá vamos ver se tu consegue por aqui se eu não conseguir a gente vai por outro lugar vê se dá pra apoiar nessa história de bombouca não vai dar não vai dar o bombouca é grande já desceu inteiro lá pra baixo ainda tá metade pra cima olha lá lá eu acho que tem o tem o que eu preciso olha que lindo vamos descer lá pra gente ver se a gente consegue coisa linda que a natureza que Deus fez até agora eu consegui uns pedacinhos né vamos lá vou pular de volta aqui ver se eu consigo sem derrubar minhas coisas pra baixo uma vez que tava cavando assim eu achei uma pedrinha de diamante mas acha viu gente eu fiz um vídeo sobre sobre isso aí também mineração mas esse não é o caso não depois de lapidado né podia ser um diamante é atrás do pigmento olha o céu isso aqui é branco isso é amarelo mas mas o teste esse teste ninguém imaginava que era assim olha aí tem que ficar tem que ficar igual o trigo se ficar igual a maisena daí você não achou pigmento daí você achou ouro em pó daí eita que beleza né vamos procurar aqui e vamos que vamos vamos andar acho que deve ter até ouro nesse lugar aqui pedras preciosas preciosas é uma espécie comestível provar né ninguém diz que o que faz mal não é o que entra pela boca é o que sai dela pegar mais um gostoso na mata a pessoa não passa fome isso aqui é um coqueirinho na cena isso aqui é samambaia o broto dela você pode comer que não faz mal hoje não é sobre técnica de sobrevivência não é sobre nossos pigmentos mas ninguém sabe às vezes eu vi um cara perdido na floresta isso aqui é alto gente ai ai vocês não fazem ideia como é que é aqui é não parece mas vamos lá e o cara tava morrendo de fome na floresta e ele passou por um um baita monte de coqueirau que nem coco tinha não tinha coco de jeito nenhum mas tinha um porém todo coco você pega assim em cima das folhas você dá um tranco ali aquilo lá é palmito sai um palmitinho ali uma vez eu fui trabalhar numa fazenda e eu tava com fome e eu descobri essa técnica só passa fome se o cara quiser só muito arenoso só de bater com o gel aqui você já sabe que tá arenoso demais muito arenoso é esse é vermelho o que é aquilo lá tem um bicho ali tem algum bicho passando ali será que é aquilo será que é um aham é só uma pedra é mole é mole o louco rapaz deixa eu moer na água rapazinha rapaz rapaz nossa eita eita Deus é maravilhoso ó ó ó ó é uma pedra ó é uma pedra gente ó nem tal que é refinado assim tá passando no rosto caramba rapaz ó caramba ó caramba ó será que eu levo ó rapaz vai que coisa linda pequenininha passa na água ela nem alterou a cor que coisa linda que achado olha que beleza isso olha que alegria rapaz um rastro de capivara ali ó parece onça rapaz ali ó o baldinho já tem bastante coisa nem usei o martelo pra quebrar nada ainda deixa eu lavar a mão essa tinta olha continua na mão que beleza rapaz secar bem pra não molhar meus pigmentos pra não misturar tem alguma coisa andando ali vamos ver o que que tem ali escondido ali atrás não é bicho ou é alguma pessoa o que eu escutei eu escutei sim então silêncio que já andei não parece que eu na hora que eu dei o intervalo eu andei bastante pra chegar até aqui dei um ovo ovo do que será ele vai estar morto vamos usar o aqui caído ó as pegadas meio estranhas aqui eu sei que não tem por aqui de onça eu tô brincando nessa região não tem pelo que eu saiba mas pé de capivara eu já achei isso aqui parece que parece que vem aqui aqui é um uma pedra de granito olha que coisa linda ó às vezes tem fragmentos aqui coisa que você nem imagina ainda mais que uma pedra natural que linda né ó como brilha coisa linda é natural vamos procurar mas vamos atrás do nosso ouro tem um tanto bom aqui já vamos ver se consigo passar por aqui olha onde eu queria ir olha lá olha o lago lá embaixo aqui não fica trancado aqui não dá pra ir não por aqui também não dá você acha você acha que vira coisa boa Deus é bom olha lá um saco jogado ali vem voando tá vendo a gente tem que pegar uma sacolinha e sair catando esse lixo viu coisa feia isso que o pessoal faz aqui ó coisa horrível cara puta a gente se envergonha com um negócio desse cara vamos pegar cheio d'água aqui vamos pôr dentro desse sacolo aqui vamos coletar isso aqui a outra aqui ó vê se não tem bicho deixar ela ela aqui aí na volta eu pego pra jogar fora tá depois na volta a gente pega pra jogar isso aqui é um lugar que ninguém passa ninguém nunca passou aqui tá um lugar bloqueado olha lá embaixo a passagem a água a água tá correndo lá capaz de ter até peixe lá embaixo olha que coisa linda vamos tentar ir lá olha o lixo ó ser humano é terrível rapaz olha aí ser humano problem his man problem ó vamos descer vamos ver se dá pra ir por aqui se não der porque eu já tenho suficiente pra fazer os corantes que nós precisamos aqui ó eu tenho mais ou menos uma mão de pigmento aqui onde chega o homem rapaz tudo é destruído não um monte de gelo acaba com tudo ser humano é terrível rapaz que absurdo que coisa coisa horrível isso essa cola me pronto que é a saída aqui e já piorou hein Vocês não fazem ideia, gente, como é fundo lá embaixo Pra chegar lá não é fácil Muito fundo lá embaixo Muito fundo É muito íngreme, olha lá Posso vir aqui no outro dia Porque hoje já tem pigmento necessário Então acho que não vai ser necessário Fazer essa escalada aqui Parece uma pele de cobra lá embaixo Estão vendo, olha É, parece E vamos que vamos Você acha? Você acha que vira? Vamos atrás de pigmento Que isso é muito precioso, opa Aqui onde os bichos arranhou Tá vendo aqui, ó Ó o sinal aqui, ó Geralmente quando tem um produto que os bichos comem Que não faz mal pra eles Até tem um lugar da África que eles pegam um tipo de argila Porque ela é refinada Porque ela é refinada E assam Opa Eu gostei dessa, hein Tá vendo? Onde os animais comem Eles não comem se não for refinado Porque se eles comem areia E panturram a moela deles Eles morrem Essa vai dar tinta Essa tá boa Deixa eu ver Ó, aqui tá áspero E aqui tá bem ralinho, ó Ó, ó Olha isso Olha que coisa linda, ó Ó Ó o talco Deixa eu ver aqui E já tá mais áspero Já Vou jogar aqui no balde Eu sei que não vai misturar Porque Tá com pedras Ali As outras estão em pedra Então não vai ter medo de misturar Agora se eu achar mais alguma outra cor Isso aí já tá bom Se eu achar mais alguma outra cor Aí o que eu faço? Aí eu coloco Separado Aí Vem Tem um bicho aí dentro, gente Ó Não sei o que que é Mas ele tá aí dentro Nossa, é fundo, hein? Vixi Não tem fim Tem um bicho aí Não sei o que que é Mas é grande É grosso É redondo Tá liso aqui Volta, ó Olha como tá aqui Tá tudo não é Porque tá tudo E cava E fica a terra em volta É Seja o que for É a natureza A gente não tem que mexer Com o que tá quieto, né? Vamos quebrar isso aqui Vamos moer esse pedacinho Pra ver se dá o pigmento Se esse pedacinho der pigmento A gente moe e pega mais Aqui o saco de lixo Vamos pegar ele Vamos levar Vamos levar pra lá Tá talco Isso tá bom Isso vai dar uma tinta bonita Vai dar um Um terra de siena Olha que lindo esse aqui Que belezinha, hein? Deixa eu tentar achar um lugarzinho Pra eu colocar esse pouco aí Que eu não posso misturar com a outra aqui Eu vou colocar em cima dessa sacola aqui Que eu achei de lixo Porque daí eu aproveito ela É pouquinho, ó Mas não vou balançar aqui Ó, ó Mas eu sei misturar Faço uma vez que vim Eu trago uma bolsa Alguma coisa mais apropriada Embora toda a vida que eu fiz isso Foi dessa forma Não foi de outro jeito Ai, ai Que vamo, que vamo Então, pessoal Ó, a bateria aqui da câmera Não tá muito bem carregada Tá Eu vou Eu vou ver o que dá pra fazer aqui Desculpa, eu cobri Eu cobri a lente Vou ver o que dá pra fazer aqui E continuo no próximo vídeo, tá? Que daí eu vou estar com os pigmentos prontos Pra fazer Pra fazer as tintas Tá bem? Mas mesmo assim ainda Eu vou procurar ver se eu acho O pigmento preto O pigmento marrom escuro E o branco Tá? Pigmento natural Extraído aqui da 100% da terra Tá bem? Aí no próximo vídeo Eu continuo com É Com a procura do resto dos pigmentos Que eu não sei se vão encontrar Mas com o que tem aqui Dá pra vocês aprenderem E fazer a sua própria tinta É uma aula fantástica Espetacular Você não vai se arrepender Você vai ser Você vai ter uma nova vida A partir dessa aula Porque Você vai produzir Seu próprio material Igual eu sempre fiz, né? Praticamente 70% Das minhas pinturas É É a tinta que eu faço assim Aquele pigmento vermelho Do início até agora Minha mão tá vermelha Tá bem? Então daí no próximo vídeo A gente continua Você acha? Você acha que vira? Será? Será ou você acha? Responde aí Você acha ou será? Você acha? Então vamos que a vida é boa Aí no próximo aula A gente continua E vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente tem que Jogar esse lixo fora também Quase que eu levo um tomba Escorreguei só Mais lixo ali Meu Deus do céu Como esse povo é porco, rapaz Só Jesus na causa Isso aqui é pitanga Tem um cheiro muito gostoso Isso aqui Isso aqui é abacate Aquela árvore que secou ali É o leucemia Isso é uma espécie invasora Isso aqui é um pé de café Que nasceu aqui do mato E os jacu Eles comem isso aqui Pé de café E os jacu Excelente Eu achei uma mina Pra gente voltar nesse lugar aqui Olha aí Excelente, excelente, excelente E vamos nessa Pé de goiaba Tem muita fauna aqui Muita coisa Muita natureza aqui Olha aquilo Olha aquilo Essa banana prata Banana nanica Olha Agora começar a ficar esperto Olhar pra cima Quer dizer E não ficar olhando pra baixo Quer dizer Eu tenho que olhar pra baixo Pra não cair Vamos dar pausa aqui Vamos lá jogar o lixo E vamos embora pra casa Por hoje Por enquanto A gente continua depois Será que é isso? Já lasquei o dente É um giló Uma espécie de giló Giló bravo Mas eu Desde pequeno A gente é acostumado Nasceu Cresceu Mexendo com planta A gente conhece o que faz Vou pôr aqui Quando secar Eu vou tirar a semente dele Esse é um giló Gente Eu sei o que eu tô fazendo Olha o que eu achei aqui Incrível, incrível, incrível Olha Olha isso Tem um abacate perdido Aqui no pé Olha as aves como come Olha que bonito Muito bonito Muito lindo Tem um abacate aqui Olha lá Tô vendo uns abacates lá no alto Muito difícil de enxergar aqui Mas Quem sabe dando um zoom Aparece Avocado Olha lá Que enorme Enorme Muito grande Deve ter quilo Tô perto aqui já da rua, né Vamos pegar o nosso lixo Pra gente colocar na lixeira Vamos lá Pouca vergonha Pouca vergonha, rapaz Aqui Mais, ó Que absurdo, rapaz Pessoal, pega pra Pra limpar as partes Que coisa, não? Olha isso Tem cabimento Trodot Pouca vergonha O que é isso? Olha isso Olha Olha o que mais aqui Ei, Carrefour Genesse, parlé, Carrefour Tem que ter água aqui, cara Isso tá perigoso, ó Merda de cachorro, cara Puta que o pai Olha, bosta de cachorro, cara, olha Merda de cachorro, cara Cachorro caga e joga aqui, ó Olha que absurdo isso Olha isso Cocô de cachorro, gente, olha aí, ó Shit Dog Tá aqui o pariu, viu Que coisa horrível isso Muito feio isso Muito feio Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Ó, ó Bejais Rai aqui Ei Ó Ó, rai aqui Vai Brasil, não recicle Brasil, desperdício Não recicle, Brasil Come on, come on Brasil, não recicle Hello Já joguei o lixo Eu continuo Eu continuo Na próxima aula Um abraço a todos aí Deus abençoe Todo mundo Abraço aí do Jeová, artista plástico Vai ser bom Tchau요 Tchau 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 Tchau